Fala pessoal, tudo bem? Hoje na nossa resenha a gente vai tratar de um tema que a grande maioria das pessoas tem dificuldade Eu tinha dificuldade, tô melhorando, ainda tô aprendendo mais, ainda tenho um pouco de dificuldade Mas é um tema que as pessoas em geral não sabem lidar, que é o tema liderança Mas você pensar, ser líder, eu tenho que estar no cargo superior, numa empresa? Não, você está enganado Ser líder, você tem que ser líder, na sua casa, na sua família, com você, no seu emprego E tem uma total diferença entre liderança, entre ser líder e entre ser chefe Coloca aí na tela, Toninha, a diferença entre os dois Então, vocês viram aí a diferença Líder é aquele cara que caminha junto, que puxa junto, que puxa a equipe junto, tem uma equipe engajada Chefe não, chefe é aquele cara que só quer mandar, não chama a responsabilidade pra cima, quer sempre colocar a culpa nos outros Mas numa equipe, o líder vai estar junto em todos os momentos O chefe se sente superior, né, em relação aos seus liderados, entre aspas Exatamente, o chefe ele sempre se sente superior, então ele quer comandar O líder não, ele está junto, ele quer crescer junto com a sua equipe Vendo isso, a gente decidiu trazer um livro que é um best seller no assunto Que é o Monge Executivo, de James C. Hunter Esse livro é incrível, ele trata de uma forma muito simples esse assunto E te dá dicas aí, não só pra você na sua vida profissional, como também na sua vida pessoal Apesar desse livro ter foco em liderança, não se engane Esse livro vai te ajudar a se tornar uma pessoa melhor Tanto na sua casa, com seus amigos, como também no seu emprego Ele vai te dar várias diretrizes do que você tem que fazer pra melhorar nesse assunto Esse livro, ele começa contando a história de um homem que estava com vários problemas Tanto em casa, no seu emprego, com sua família, com seus amigos Estava tendo vários problemas Então, por mais que ele era bem sucedido Olha que estranho isso, ele era bem sucedido Mas estava tendo problemas de como liderar, de como gerir uma equipe Então, vendo vários problemas sobre isso Sua mulher sugere que ele vá até um mosteiro pra encontrar as respostas para os seus problemas Nesse retiro, esse homem se encontrará com várias outras pessoas com os mesmos problemas que o seu E ainda encontrará com um homem que decidiu largar tudo pra viver a vida de ensinamento nesse mosteiro Esse homem era muito bem sucedido no meio que ele atuava, empresarial Era muito respeitado, só que decidiu largar tudo apenas para ensinar Nesses encontros, você aprenderá muito sobre liderança e como ser uma melhor pessoa No começo, as pessoas que estão lá nesse retiro, nesse mosteiro Acabam tratando com um pouco de sexismo o assunto Mas com o tempo, essas pessoas vão evoluindo e você que está lendo o livro vai evoluindo junto Por isso que ele é muito legal de ler O interessante é que esse livro aborda vários temas, como por exemplo o amor E uma perspectiva totalmente diferente Por isso, o autor traz uma citação de Vince Lombardi É um grande técnico de futebol americano que ganhou já a final do Super Bowl Super Bowl, pra quem não sabe, é um dos maiores eventos suportivos do mundo É a grande final do futebol americano Que possui os 30 segundos mais caros do marketing do planeta Vou estar lendo agora essa frase aqui pra vocês, olha só Não tenho necessariamente que gostar dos meus jogadores e sócios Mas como líder, devo amá-los O amor é lealdade O amor é trabalho e equipe O amor respeita a dignidade e a individualidade Essa é a força de qualquer organização Reflexivo isso, né? E exatamente sobre isso, o autor desse livro trabalha Pra você melhorar isso a cada dia, melhorar essas habilidades Não esqueça de deixar seu curtir aqui embaixo Deixe seu joinha, porque é muito importante pra gente saber Se o conteúdo realmente tá fazendo sentido pra você Isso nos ajuda a melhorar cada dia mais o nosso conteúdo pra você E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Toda semana estamos postando, todo dia estamos postando conteúdos Pra você que gosta desse assunto, tá bom? Até o próximo, tchau, tchau!